Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha, saveiro, vou dar trabalho até de manhã Fume que esconde e olha maluqueiro Fica da hora, vamos pegar um Gol G5 aqui Rapaziada, antes de começar o vídeo, vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sino e vai deixando seu like no vídeo aí Pra poder estar fortalecendo mais, fechou aí? Pra você estar recebendo as notificações de vídeo novo, é rapaziada Ontem mano, eu fui entrar no PC e eu esqueci de não conectar a internet, mano Pra poder gravar um GTA V Acabou acontecendo ao contrário Acabou que eu esqueci aí, o GTA teve que atualizar Então eu me lasquei nisso daí, mano Agora vai ter que esperar vir mod novo aí, mano Esperar os caras atualizarem o mod pra nós poder estar trazendo uns videozinhos novos, né? De GTA V Hoje nós estamos com esse Golzinho aqui, mano Vamos baixar ele, vamos colocar uma rodinha bacana Vamos ver o que teremos aqui hoje Dois dias seguidos com esse vídeo aqui, mano Com esse joguinho, quer dizer, né? Mas dá nada, o jogo é bacana aí Tem várias pessoas que curtem Vamos dar um pionzinho, colocar um som aí No carro E é isso, mano, vamos trocar a roda e o carro tá andando pra frente Mano, eu gosto dessa roda pra caralho, tchô Essa daqui, tá? Não, roda de cofre Acho que eu vou deixar na BBS dessa vez, hein, mano Faz anos que eu não uso uma BBS Vamos ver como é que fica na... Primeiro vamos pegar uma pintura bacana aqui, ó No azul não No vermelho fica da hora, não fica não? No vermelhão No vermelho, vai, vai Se tiver Bahia, comenta aí Vamos pegar aqui, ó Dá aquela baixada Aí Baixa um pouquinho mais aqui Opa! Suspensão já mexemos Vamos ver aqui Dá uma resinha Uh, uh, uh Ó Não ficou aquela coisa feia Mas também não tá uma coisa bonita, né? Não, o bagulho tá da bacana Tá da horinha Eu já vi um gol assim, mano Então eu resolvi deixar assim, né? Já veio na mente Vamos ali já direto pro som, mano Vamos aqui Uh, uh, uh Devagarzinho Já vamos abrir na mala, velho E vamos dar Dá aquela passadinha pra frente Que hoje a gente vai colocar um som diferenciado aí Vamos aí Vamos ver o que temos aqui Neo Isso aqui eu já usei demais Também não Também não Tá bugado ali, rapaziada Assim, assim não fica bugado Vamos pôr esse som Não, calma aí Assim fica bugado Assim não fica bugado Assim também não Uh Vai à primeira caixa Essa daqui mesmo, rapaziada Vamos sair do bagulho aqui Como? Vamos assim já Eita, caralho Somzinho aí no gol, mano Gol G5, ó Vamos passar na lombada de ladinho, né, mano? E é isso Vamos pôr um somzinho aí Pra curtir Um gravezinho Vamos virar aqui Vamos dar um jetzinho Pá, tropelex Fichou Só ligar o som agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto